O Núcleo Operacional para a Sociedade de Informação está a trabalhar para resolver problemas técnicos verificados num dos sistemas nucleares que suportam a Governação Digital Nacional e Gov e que vem afetando sobretudo os serviços da Direção Nacional de Receitas do Estado, da Casa do Cidadão, dos Registros Notariado, Identificação e da Direção de Serviços Estrangeiros e Fronteiras. As dificuldades no acesso e funcionamento desses serviços vêm-se registrando desde o dia 27 de maio e, em comunicado, o Noze diz que está a trabalhar juntamente com a equipa do Ministério das Finanças e do Fomento Empresarial para tentar estabilizar o sistema, para evitar futuros constrangimentos e aumentar a disponibilidade das soluções e Gov. O Noze faz saber que vem adotando tecnologias mais modernas, robustas e de seguras que, nos últimos anos, têm melhorado o sistema da rede tecnológica privativa do Estado e que está a trabalhar para a implementação de projetos estruturantes de forma a prevenir situações do género. E aí E aí